Bom dia tropa, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão vendo aí Mais um dia começando Aí rapaziada, deixa o like pra fortalecer o canal aí Vamos falar de canário hoje Também falar um pouquinho do trigo Mas o vídeo é sobre canário Tá aí, canário intuituir Tá pingando pena, tá caindo as peninhas Deixa o like pra fortalecer o canal aí Toma um telefone aí novo pra gravar o vídeo pra vocês Pra ver se melhora a qualidade de áudio, imagem E vamos que vamos Então rapaziada, tá aí Canário intuituir Da intuituir instala Tem vídeo no canal da Elaine Cantana aí pra você ver Mas eu vou fazer mais vídeo futuramente quando ele estiver quente Tá dando escantinho mais ou menos Tá frio o passarinho, né Tá pingando pena, tá caindo a pena A alimentação dele é alpiste, canjiquinha Que não pode faltar Entendeu rapaziada Agora eu parei de colocar o painço português pra esquentar Só deixa a canjiquinha mesmo E o alpiste e a água ali E bota o chicória Uma folha de chicória por dia Um pepino O bico A maçãzinha Entendeu? Uma laranja Um pedacinho de laranja limpa que gosta É bom também Então rapaziada A alimentação é isso aí Não tem mistério não Canário da Terra é isso O bicho quando é bom cai pra dentro Canta mesmo com vontade O outro tá lá Prontão lá Cantando muito Só o de muda cantando Então O que que acontece rapaziada? Estamos na época de muda Né? Estamos na época de muda Deixa o like aí pra fortalecer o canal aí Estamos na época de muda Dos pássaros Todas as aves Né? É a época do frio Só que tem uns que tão cantando Tem uns que são diferenciados Igual o canário lá, né? Dá pra tá cantando Mas tá cantando Tem canário que tá parado Igual aqui, ó Esse aqui Canta Canta De vez em quando Mas tá mudo Tá frio Entendeu? Canta porque é bom Mostra ser bom E tem canário de amiga aí Que tá parado Tá sem cantar Mesmo fora de muda Não tá cantando Porque não tá na época Entendeu? Paciência Aquele de lá Tá se mostrando ser crônico Tá cantando ainda Esse aqui Tá mostrando ser bom Que tá cantando Mesmo fazendo muda Pingando pena Tá cantando Vou botar a capa nele Daqui a pouco Só tirei a capa Pra você rever aí Entendeu? Ele É anilhadinho Todos os dois Esse eu já peguei Assim anilhado O trinca Tá ali Pingando pena Também Tá caindo as perninhas Tá chocha ali Mas se escutar Um outro trinca Pra rir a canta Vai machiando Só subir aqui Baixo Ele tá machiando Mas se escutar Ele canta Então é isso aí Rapaziada É A alimentação Do passarinho É essa aí Do canário É essa A alimentação Do trinca ferro É no trópico É normal Nessa época do ano Trinca ferro Tá comendo No trópico É natural Não pode dar A pau E senão vai esquentar Não pode botar A ração de pimenta Senão vai esquentar Demais Vai tá Rui pro passarinho Tem que ser natural Ração natural Ao piche Não pode faltar Pro trinca Entendeu? Uma vez ou outra Eu boto a canjiquinha Pra ele dar Uma brincadinha Mas Nada de De firme Forte Entendeu? Só um pouquinho Só pra ele degustar Né? O milho Verde A chicória Né? O que eu boto pros canários Eu boto pro trinca E o que eu boto pro trinca Eu boto pros canários Então o passarinho Tá aí fazendo Um repassezinho Né? A mudazinha Pequena O canário Tá pingando pena Caindo pena do rabo Pena do peito Então vai ficar Na muda também Vai Né? Tá mostrando Que vai entrar Pra muda firme E tá Encapadinho Tá guardado Só o outro Que tá cantando De repente O outro cantando Ele na muda Ele aprende a cantar O canto do outro Entendeu? Apesar que Isso aí é mais velho Que o outro Mas vamos que vamos Então Não tem mistério Quer botar o passarinho Desencapa e vai na padaria Comprar pão Com ele na mão Pra ir cantando Na tua mão Entendeu? E assim vai indo O passarinho gosta de passeio Gosta de ver rua Gosta de ver mato Quanto mais você anda Com o passarinho Mais quente Mais quente ele fica Mais ele vai cantar Mais vai esquentar Por quê? Passarinho Na natureza Ele anda pra tudo Que é lugar A liberdade Na galá Vai na casa da tia Leva ele Vai na avó Leva ele Vai no fulano Leva ele Vai no amigo Leva ele Olha como é que tá o outro O outro não tem um tempo Ele tá puxando no mato não Nem na padaria Eu tô conseguindo levar Pra ter noção Que eu tô comprando pão à noite Mas o que eu faço? Nesse momento Que eu tô em casa Eu boto na rua Eu penduro ele na rua Deixa ele cantar na rua Às vezes aparece uns canários Solto aí Passando aí Ele vê e fica doido Olha como é que ele tá cantando Entendeu? É bom pô Não tem tempo Bota na rua Muda de prego Tá dentro de casa Muda de prego Um dia na frente da casa Outro dia lá atrás Da casa Outro dia na lateral Entendeu? Um dia Ah, mora em apartamento Um dia no quarto Um dia na cozinha Um dia na sala Apartamento, né? Apartamento é puxado Então vai indo na varanda E assim vai Sempre colocando de prego Deixa quatro dias na sala Quatro dias na varanda Quatro dias na cozinha Entendeu? E assim vai indo Corredor Sempre mudando de prego Passar em tá Daquele jeitão Entendeu? Pra não ficar no mesmo lugar Então é isso aí, rapaziada Deixa o like Deixa o like Pra fortalecer Olha como é que o outro canário Tá cantando Deixa o like Pra fortalecer Aí o canal Aí Né? Que é vídeo pra vocês Vejam O meu manejo Com meus canários É isso aí Alpiste Canjiquinha Tá caindo pra dentro da canjiquinha Entendeu? Sempre mudando de prego Sempre colocando em lugar diferente Botando na rua Isso porque eu não tô tendo tempo de puxar na rua Na padaria Mas tá aí cantando aí Entendeu? O prego dele O território dele é aqui na área É marretando É um passarinho que eu não Pretendo levar numa roda Mas se for de levar também eu levo Sem caô Não faz vergonha Canta em qualquer lugar Mas é um passarinho que eu quero pra cantar em casa Entendeu? Um passarinho de preguiçoso Pra ficar aí cantando em casa Entendeu? O trinquinha tá ali Passando aqui Não precisa de tá puxando também pra rua direito Então É crônico E vai que vai Então rapaz Deixa o like fortalecer aí Esse é o meu manejo É o que eu faço com a minha exabe É o que dá certo É o que vocês estão vendo Tem nada pra esconder não O que eu faço aqui Eu passo pra vocês no vídeo E dá bom Então é isso aí Deixa o like pra fortalecer Vem tirar suas dúvidas aí Se você que assistiu até o final Tira suas dúvidas nos comentários aí Estou sempre ajudando os amigos nos comentários Valeu Forte abraço Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau